E vamos conversar aqui com o pessoal da Fundação Bradesco, vamos conversar com a Rejane Maria, monitora de educação de jovens e adultos. Rejane, um prazer te receber aqui, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama, o prazer é meu. E conversamos também com o orientador pedagógico da Fundação, o Diego Keiji. Diego, prazer. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. Bom, a Fundação Bradesco está com inscrições abertas para o curso de educação para jovens e adultos, que é um antigo supletivo. Isso, é um antigo supletivo. Mudou o nome, mas na essência é a mesma coisa. Rejane, então fala um pouquinho do curso, tempo de duração e faixa etária para se fazer as inscrições. Então, o tempo de duração para o ensino fundamental, que agora é do sexto ao nono ano, dois anos, e o ensino médio também, dois anos. Existe aí um limite de idade, né? O ensino fundamental, o mínimo de 15 anos e o ensino médio, 18 anos. O Diego, como é que é a carga horária? Qual é a frequência de segunda a sexta, segunda a sábado, de noite, de dia? De segunda a sexta, né? E são duas horas por dia, né? Duas horas por dia? Duas horas. E o interessante da EJA é o seguinte, ela é diferente das escolas regulares, né? Nós temos aí dois anos, nesses dois anos, né? A cada semestre, o aluno vai fazendo uma parte da área do conhecimento. Por exemplo, códigos e linguagens. No ensino fundamental, o aluno vai fazer, em um semestre, né? De segunda a sexta, português, artes e... Inglês. Inglês. E educação para esportes. Então, em um semestre, eles vão fazer essas áreas do conhecimento. Diferente da escola regular, né? Que o aluno vai na segunda-feira, ele faz lá cinco aulas de 50 minutos e as aulas são diferenciadas, né? É uma parte, aula de português, 50 minutos, aula de matemática, 50. O cara sai de lá com uma confusão mental danada, né? Que pega áreas de conhecimento totalmente diversificadas. O Diego, então, são duas horas por dia, de segunda a sexta? De segunda a sexta. E em dois anos, o Regiane, está concluído o curso? O ensino fundamental e o ensino médio, em dois anos. Os dois em dois anos? Dois anos para cada um. O ensino fundamental leva dois anos e o ensino médio leva dois anos. Então, em quatro anos, você matou tudo. Isso. Agora, o Regiane, nós estávamos falando sobre quanto é que é um curso desse. E quanto é um curso desse? Para o nosso aluno, ele não tem custo algum. Não tem custo nenhum? Não, não. Só para a instituição. E material? É todo o material didático, os livros. A fundação tem um banco do livro. O aluno é emprestado o livro para ele, no primeiro dia de aula, ele devolve no dia do exame. E o material, lápis, borracha, tudo é doado para o aluno. Tudo fornecido? Caderno, tudo. Quer dizer, não tem desculpa para não estudar? Não, não tem desculpa. Tem que ter sua boa vontade e querer vencer essa etapa aí que ficou para trás. Muito legal, né? O Diego, as inscrições estão abertas? Inscrições estão abertas. Onde são feitas, como são feitas e que documentos levar? Na Fundação Bradesco, nós estamos abertos das 7h30, agora até as 7h da noite, né? É, mas no caso de um aluno lá fazer inscrição, é melhor ir até as 18h, 18h30, né? Porque ele chega muito às 7h. Das 7h30 da manhã até as 18h30? Isso. Ok. E que documentos é que leva, Rejane? No momento, só carteira e identidade. Só isso. Porque depois ele passa por um processo seletivo, de entrevista, para fazer a matrícula, existe toda uma documentação. Mas para ele ir lá fazer a inscrição, o que ele leva? Ele vai, ele e o documento de identidade, que ele faz a inscrição dele. E pronto. Precisa de atestar de residência as coisas? Depois. 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 É restrito a moradores de Itajubal ou ele pode ser de toda a região? De toda a região, do entorno, da zona rural. Nós temos alunos da zona rural, das cidadezinhas mais próximas. Quem quiser mais informações, ô Diego, onde é que pode conseguir? Isso. Na Fundação Bradesco, pelo telefone? 3623-1988. 3623-1988-35. E 3623-2470. Ok. Tem site na internet com essas informações, ô Rejane? Tem a página da Fundação Bradesco, mas eu não sei se a Fundação Bradesco daqui coloca. Sei. Se é que é de São Paulo, coloca. Ligando, vão ligando, repete os telefones de novo. 3623-1988 e 3623-2470. Então tá aí. Inscrições abertas para a educação para jovens e adultos, lá da Fundação Bradesco. Você não pode perder essa oportunidade. Tudo de grátis. É, e o antigo supletivo para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender. É o antigo supletivo, que nem eu, por exemplo. Não, imagina. Valeu, Rejane. Valeu, Diego. Eu conversei aqui com a Rejane Maria, monitora de educação de jovens e adultos, e Diego Keide, orientador pedagógico, ambos da Fundação Bradesco, falando sobre o curso, o antigo supletivo, que é o curso de educação para jovens e adultos, que está com as suas inscrições abertas. Tchau, tchau.